Filiado, já atualizou seu cadastro no site do Republicanos? Ainda não? Acesse atualiza.republicanos10.org.br No campo login, digite seu CPF e no campo senha, digite 123. Depois, clique em logar. Ao entrar no sistema, para sua segurança, altere a sua senha no campo superior direito, clicando em alterar senha. Preencha todos os campos em branco e clique em salvar ao final da página. Você receberá um e-mail de confirmação com todos os dados preenchidos. Esse processo leva menos de cinco minutos. Chegou a hora de contribuirmos com o verdadeiro partido conservador do Brasil. Não fique de fora, o futuro começa com apenas um clique. Seja você, seja Republicanos!